Oi gente, bem-vindos de volta ao canal. Bom, se você ainda não assistiu o meu vídeo da transformação da minha vida, eu sugiro que você assista para que você possa entender um pouquinho mais do que eu vou falar hoje. Além de tudo, você vai com certeza se motivar a tentar mudar o que você não está contente na sua vida, seja esteticamente, seja o seu estilo de vida ou o que quer que seja. Bom, o link está aqui do ladinho, então é só clicar. Tá, no meu vídeo de transformação eu contei para vocês também sobre a minha batalha com compulsão alimentar e sobre várias dietas que eu já fiz e que eu acho que ajudaram a que eu tivesse a compulsão alimentar, que deixaram o meu metabolismo mais lento e tudo mais. E eu também já contei tudo para vocês sobre a dieta flexível. No vídeo de hoje eu vou contar para vocês como a dieta flexível me ajudou a superar em grande parte a compulsão alimentar e também como eu consegui voltar a ter uma vida social normal, mesmo levando a minha vida fitness muito a sério e conseguindo chegar na onde eu quero chegar do mesmo jeito. Então eu vou contar para vocês primeiramente sobre o porquê que essas dietas doidas, que não dão para ser sustentadas por muito tempo, não fazem bem para o nosso organismo. Bom, muitas vezes quando você está numa dieta que seja muito restrita, baixa caloria diária, o seu corpo começa a entender que é só aquilo que ele vai ter, que é só aquele tanto de caloria que ele vai receber diariamente, que ele não vai ter todos os nutrientes que ele precisa para simplesmente perder gordura, então ele se agarra mais ainda à gordura, porque ele pensa que você está passando fome. Sim, nós fomos feitos para estar caçando, na verdade, acho que você já ouviu isso, e quando o nosso corpo vê uma ameaça, ele vê que você não está recebendo o que você precisa, ele simplesmente entra em modo de sobrevivência e começa a segurar a gordura, e não deixa que você perca a gordura facilmente. Para que isso se resolva, você tem que nutrir seu corpo adequadamente, né, com todos os macronutrientes que ele precisa, sem se privar de comer algum grupo alimentar, por exemplo, carboidrato, né. Então, seu corpo precisa de tudo para poder funcionar bem, para poder te dar a energia que você precisa para treinar, para que você possa ganhar massa magra. Então, para isso, você tem que nutrir o seu corpo adequadamente. A dieta flexível, como vocês já viram no último vídeo, ela é tudo sobre você descobrir aquele nível que você precisa de cada macronutriente para que o seu corpo possa se desempenhar da forma que você quer que ele desempenhe, seja nos seus níveis de energia, ou seja também refletindo no seu exterior, porque o seu corpo vai mostrar fora o que o seu fisiológico está recebendo, na verdade. Então, isso é ali na parte corporal, né. Agora, e na parte mental? O que essas dietas restritivas fazem? Já mencionei para vocês naquele vídeo da transformação que eu sofri com compulsão alimentar. Porque quando existe muita restrição, existe algo proibido automaticamente, a gente já sabe que a gente não pode, que a gente não pode, então a gente vai tender a ter esse comportamento compulsivo. Pode ser que essa compulsão vai ser ali engatilhada por emoções que você sente, e você simplesmente vai achar que a cura dessas sensações que você está sentindo, dessas emoções, é comer aquilo que você não estava podendo comer na dieta, que você está seguindo, ou mesmo o seu corpo te mandando sinais ali daquele cansaço, porque você não tem energia, porque você não está comendo o que o seu corpo precisa, ou também ele está te mandando aqueles sinais de irritação, e você vai simplesmente explodir e comer tudo que você vê pela frente. Existem, inclusive, estudos que comprovam que... Eu vou colocar o vídeo do Caio Butura aqui abaixo, porque eles fizeram um vídeo muito interessante falando sobre dietas restritivas, mais especificamente a low carb, que os estudos comprovam que existem muito mais chances de uma pessoa, numa dieta low carb, desenvolver compulsão alimentar do que numa dieta equilibrada. Porque a palavra é equilíbrio. Equilíbrio na dieta flexível é o que você precisa para realmente bater os seus macros diariamente, comer o que você precisa para nutrir o seu corpo. E você consegue criar aquele ambiente de equilíbrio, onde você sabe na sua mente que você está fazendo o que é melhor para o seu corpo, e que você está fazendo escolhas assertivas. Mesmo que seja que você coloque um chocolate por dia na sua dieta, mas que aquele chocolate você comendo vai saciar não só a sua vontade do doce, mas também a sua mente, porque você vai pensar, hum, eu estou na dieta, mas eu também estou comendo coisas gostosas. Eu estou fazendo a coisa certa para mim, eu estou saciando o meu corpo, mas eu também estou saciando a minha mente. Então você já não tem aquela necessidade de abrir o armário e comer tudo o que você vê pela frente, né? Então por isso a dieta flexível me ajudou a acalmar esse meu lado compulsivo. Eu aprendi que eu não preciso esperar pelo final de semana, esperar pelo domingo, esperar pela jacada para comer aquela coisa gostosa. Hoje em dia eu consigo comprar chocolate. Gente, se você abrir meu armário, está cheio de chocolate, porque são chocolates que eu consigo, por exemplo, um Kinder Bueno. Se você me segue no Instagram, você já viu que eu sempre coloco Kinder Bueno na minha veia. Antigamente eu comprava uma cartela daquela que vem com vários pacotes de Kinder Bueno, e eu comia, tipo assim, quase todos, de uma vez só, na louca, na compulsão. Agora eu sei que eu posso comer um, dois, três quadradinhos todos os dias, se eles couberem nos meus macros, né? Se eu escolher comer, porque a dieta flexível é tudo sobre as suas escolhas. Eu posso escolher comer uma banana, mas eu também posso escolher comer um pouco de Kinder Bueno. Então é tudo sobre o equilíbrio das suas escolhas. A dieta flexível diz que você pode comer de tudo, mas não tudo, né? Você pode comer, você pode pesar e você pode comer a quantidade que cabe dentro dos seus macros. Eu já ensinei como calcular os seus macros e como colocar eles no aplicativo no meu vídeo anterior. Então, se você quiser começar uma vida mais equilibrada, se você está cansada de simplesmente tentar toda a dieta que você vê pela frente... Então, gente, eu acho que a dieta flexível, na verdade, é só uma ferramenta. Mas quando você aprende a viver em equilíbrio, em harmonia, quando você aprende a ter equilíbrio na sua vida, que você pode nutrir o seu corpo, mas também a sua mente, tudo fica mais fácil. E outra coisa bem interessante também da dieta flexível, que eu não falei no meu último vídeo, mas é a possibilidade de criar receitas. Porque se couber nos seus macros os ingredientes e eles se combinarem de uma ótima forma, você consegue fazer várias receitas. Eu já mostrei pra vocês o bolinho de cenoura que eu aprendi no Instagram, e eu ensinei também no Instagram, mas não fui eu que criei a receita. Tem muitas outras receitas. Então, é o tipo de dieta que não te deixa restrito a comer aquele alimento todos os dias, ou aquele tipo de alimento somente. Você pode fazer suas combinações também, criar suas receitinhas, criar aquelas coisas que você gosta de comer, só que numa versão, não vou falar versão fitness, mas uma versão que caiba nos seus macros, né? E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você conhece uma pessoa que vive assim, né, que é feito sanfona, já tentou de tudo que é dieta, não encontrou equilíbrio na vida, e você quiser compartilhar esse vídeo, sinta-se à vontade, porque tudo que eu quero fazer é motivar, sinta-se à vontade pra compartilhar todos os meus outros vídeos sobre a dieta, sobre a dieta flexível e sobre a minha transformação, porque eu acho que a gente pode fazer uma diferença na vida dessa pessoa que ainda não sabe o mal que tá fazendo pro seu próprio corpo com essas dietas restritivas. Não só pro corpo, mas pra mente, né? A compulsão alimentar é uma coisa real, e se você, a hora que come um pedaço de pizza, pensa, dane-se, agora eu vou comer o mundo, e você provavelmente tem compulsão e ainda não reconheceu. Se você, quando tá comendo ali do lado do seu marido, você não vê a hora que ele coma mais, você quer que ele coma mais pra você poder se sentir melhor sobre você comer bastante, você quer ver todo mundo comendo pra você se sentir melhor, sobre você extrapolando seus limites, tem grande chance que você tem compulsão alimentar, tá? Infelizmente é isso. E se depois que você comeu o mundo e o fundo, você se dilacera de culpa, você chega a chorar, chega a pensar, nossa, que bom seria se eu vomitasse tudo isso, você provavelmente tem compulsão alimentar. E uma das ferramentas que eu usei pra fugir da minha, eu continuo lutando, tá? É uma luta diária na minha mente, é uma luta diária contra meus instintos, mas uma grande ferramenta, uma grande aliada foi a filosofia da dieta flexível, com certeza. Então, se você passa por isso, eu acho que é interessante tentar essa ferramenta. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você tiver qualquer dúvida, coloca aqui embaixo, eu vou tentar responder o que eu não consegui responder, eu vou tentar gravar um próximo vídeo explicando tudo que vocês não entenderam, tá? Um beijo e até o próximo. Tchau, tchau.